Produtores rurais têm até este sábado, 17 de dezembro, para vacinar o rebanho contra a febre aftosa. A febre aftosa é causada por vírus e ataca animais como bovinos e suínos. A doença, apesar de erradicada em muitas regiões, é extremamente contagiosa. E do pequeno ao grande produtor, os prejuízos com a aftosa podem ser muitos. Já vi casos de rebanho com aftosa, onde todo rebanho se contamina rapidamente. E aí é descarte mesmo, total. Para não prejudicar a produção de queijos na fazenda Saia Velha, em Goiás, Marcos está sempre de olho no rebanho e mantém a vacinação em dia. Eu acho que tem que vacinar mesmo, seguir rigorosamente essas campanhas, porque depois o prejuízo é para o produtor rural. Neste ano, a expectativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é vacinar mais de 160 milhões de animais. O período de vacinação foi prorrogado e a segunda etapa será realizada até este sábado. Para não prejudicar o pecuarista que precisa fazer a vacinação, a gente decidiu estender esse prazo a nível nacional para o dia 17 de dezembro. Além da vacinação, os produtores devem fazer a comprovação junto ao órgão executor de defesa sanitária animal do estado. A declaração da vacina pode ser entregue de forma online ou, quando não for possível, presencialmente nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual. O produtor poderá fazer a declaração da vacinação até dia 24 de dezembro. Atualmente, os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso têm a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação e não precisam imunizar os rebanhos. O produtor tem um papel fundamental, e aí vale para todos, para os estados que vacinam e para os estados que não vacinam, que é ser os olhos do Serviço Veterinário Oficial no campo.